O Juzinho nunca vai ser o mesmo, ele vai mudar Só peço pra você deitar na onda e deixar levar E se se colocar no meu lugar, cê não vai aguentar Por isso eu só peço pra você deitar na onda e deixar levar Deixa levar, deixa levar Peço pra você deitar nessa onda e deixar levar Deixa levar, deixa levar Peço pra você deitar nessa onda e deixar levar Cê nunca me esquece, testo meu limite pra deixar difícil Do que eles merecem, se eles tão em cima eu tô em outro nível Eu acho ironia, como que esse vazio é tudo que eu tenho Eu pareço frio, eu coloco meus hits e tudo fica quente Ela viu, atiro com a Smith mas não sou o Will Ele colou no bloco, ele nem viu Última cena fui eu com o fuzil O que eles não fariam por um avião Carrego a droga dentro do navio Escondo o perco e não sei se ela viu Ainda não sei se ela descobriu Daqui da Gucci tá cheio de pills Eu não sou frio, eu só sou assim Pego outra bitch fumando capim Sumi da cena, não sei o que eu perdi Shout out Daniel que fez a mix Esse talento vai contra a justiça Pro sistema eu sou um imprevisto Cheio de problema então não mexe comigo Eu tô por trás do contrato Que já me giram milhões, milhões E eu tô sempre mantendo O sigilo com todas as ações O meu flow tem o veneno Igual as cabras e escorpiões Fiz um pacto de vida Como se eu fosse suicide boys Juizinho nunca vai ser o mesmo Ele vai mudar Só peço pra você deitar na onda E deixar levar Pesso se colocar no meu lugar Você não vai aguentar Por isso eu só peço pra você deitar na onda E deixar levar Deixa levar Deixa levar Peço pra você deitar na onda E deixar levar Deixa levar Deixa levar Peço pra você deitar na onda E deixar levar Se já levar, se já levar Essa nova serencare, só o único que há levar Se já levar, se já levar Essa nova serencare, só o único que há levar